Pera aí, esse cara é conhecido, hein? Deixa eu me lembrar. Ah, agora sim, Shaquille O'Neal. Mas desta vez não é basquete, meu amigo. O lance aqui é uma aventura beat it up. É porrada mesmo, hein? No game Shaquille A Legend Reborn. O jogo é uma repaginada do clássico lançado em 94. O ex-astro da NBA enfrenta as hordas do inferno e de Hollywood. Shaquille A Legend Reborn é para consoles e PC.